E pra quem desacreditou hoje passou a acreditar Olha o novo robô que eu acabei de lançar A família tá bem, tô sorrindo à toa O sorriso da coroa me deixa mais de boa Tô chique, elegante, só canque na blante E os criticante não arruma nada Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só espero sucesso Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só espero sucesso Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só espero sucesso E pra quem desacreditou hoje passou a acreditar Olha o novo robô que eu acabei de lançar A família tá bem, tô sorrindo à toa O sorriso da coroa me deixa mais de boa Tô chique, elegante, só canque na blante E os criticante não arruma nada Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só espero sucesso Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só espero sucesso Tô longe de perreco, só quero progresso E quem deseja o meu regresso, só quero progresso